Balança com jeito Balança tudo que eu nem sei se sei De repente eu balancei Balança do bote, balança do trem Balança no espaço, Glenn Se você não sabe balançar Pede pro Garrincha lhe ensinar Balança o charuto na boca do rio Balança uma chave no bolso do peso Depois disso tudo se não aprendeu Juro que o azar é seu, meu bem Mas no fundo é meu também Balança com jeito Balança no olhar Balança pedindo pra eu balançar Balança no tempo, balança no andar Balança essa força que vem de você Balança o balanço que mora em você Balança tudo que eu nem sei se sei De repente eu balancei Balança o bote, balança o trem Balança no espaço, Glenn Se você não sabe balançar Pede pro Garrincha lhe ensinar Balança o charuto na boca do rio Balança uma chave no bolso do peso Depois disso tudo se não aprendeu Juro que o azar é seu, meu bem Mas no fundo é meu também Muito bom, muito bem, muito bom Vai na bota, tô